Olá galera, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês as minhas comprinhas. Olha só, eu estava precisando desse mouse, o meu estava quebrado, estava ruim, eu aproveitei e comprei esse mouse, ele foi R$ 35,00, comprei também esse protetor solar, que eu gosto muito de protetor solar, é da Sunleses, ele custou R$ 28,00 e estava na promoção. Comprei também essa lavandazinha da Muriel, ele foi R$ 10,00. Estava precisando também desse desodorante, esse desodorante é muito bom, eu me dou com ele, é o Full Black Weight da Nive, foi R$ 14,99. Comprei também esse loção clareador da Muriel, ele custou R$ 16,19. Esse condicionador, aliás, creme para pentear sem enxágue, ele estava na promoção, R$ 5,49. Esse é um blush, ó, da Riscotes, ele foi R$ 13,19. Esse creme hidratante facial, da X-Clean, ele é muito bom, esse já é o segundo que eu uso, ele custou R$ 28,49. Também vou mostrar para vocês, um biscoitinho que eu comprei também, ó, um biscoitinho piraquê recheado de chocolate, ele custou R$ 2,69. Esse outro biscoito também, barrinha de chocolate da Piraquê, da Neu Yef, essa barrinha de cereais, foi R$ 1,69. Essa outra da Nestlé, é um biscoitinho de recheado muito conhecido, da KitKate. Um presente de casamento que eu comprei, vou mostrar para vocês, que foi um tapete, ele custou R$ 99,99. Essa sacolinha aqui, ó, coloquei como um fone de fundo, como vocês viram, eu desenho a sacola, para colocar o presente de casamento, olha ela aqui. Olha ela aqui, ó, de geludo. Ele tem um metro e cinquenta. Cozinha neutra, decorar com qualquer coisa, muito, muito lindo. Gostaram? Um beijo, até o próximo vídeo.